Esse vídeo é um oferecimento Ludens Spirit E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos ao recado rápido aqui Se você é do Rio de Janeiro e mora na Zona Norte Mais especificamente na Tijuca Toda terça-feira tá rolando Panizette Meeple Ali na padaria Rita de Cássia Perto do Largo da Segunda-feira Na descrição do vídeo vai estar o link pra esse encontro Que acontece toda semana É mais um lugar pra você ir no Rio de Janeiro Jogar e parar com essa coisa de que não tem com quem jogar Sai de casa E se você ainda não seguiu a página do Aftermath no Facebook Procura por AftermathBG e curte a nossa página E também não esquece do Instagram AftermathBG, segue a gente lá E se você ainda não for inscrito no canal Já se inscreve agora pra dar aquela moral antecipada E o jogo de hoje meus queridos Abstratos Deixa eu posicionar ele aqui de uma maneira que fique bacana pra vocês verem Contraste aqui meio que não tá ajudando Jogo Nacional lançado pela Ludens Spirit E feito por um trio de designers Alberto Duduvier Albert Bettinelli E Thelma Lobel É um jogo de 1 a 4 jogadores E vai levar ali uns 30 minutos E as mecânicas são Colocação de peças Construção de peças Jogo em equipe Posicionamento secreto E votação Abstratos como o próprio nome já diz É um jogo abstrato Cada jogador vai receber uma caixinha dessa com esses componentes E precisa montar a palavra que ele tirou no cartãozinho Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico as regras E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber uma régua de votação Uma régua de pontuação E marcadores pra usar na régua de votação Na hora de escolher quem fez cada escultura Recebe um kit fechado desse com os objetos pra poder montar a sua escultura E uma carta do baralho Com o nome do elemento que você tem que fazer com os componentes disponíveis Essa carta só você vê e fica em segredo Quando todos os jogadores entenderem a sua carta Você vai virar a ampulheta E você começa a montar a sua escultura Quando você terminar a sua escultura Você separa todos os elementos que você não utilizou Pra ela ficar sozinha e todo mundo poder entender Todos os outros jogadores vão colocar as cartas juntas Com umas duas cartas aleatórias do deck principal Você vai pegar sua carta, colocar nesse bolo também E embaralhar As 6 cartas são abertas na mesa E cada jogador vai usar a régua de votação Marcando com um tokenzinho relativo a cor de cada jogador Qual é a posição de cada carta Respeitando a seta aqui em cima Essa votação é feita secretamente Depois que todos votaram Cada um vai pegar sua régua e colocar ao lado das cartas selecionadas Você coloca sua cor pra indicar qual foi a carta que você teve que construir Depois disso você vai comparar a cor com a carta Pra saber se você acertou o jogador que fez a construção correta Você ganha um ponto no seu marcador de pontuação Sempre que você acertar uma palavra com o elemento construído E também ganha um ponto toda vez que alguma pessoa acertar a sua palavra com o que você fez Se no final você acertar todas as construções E todos os outros jogadores acertarem o que você construiu Você dobra a pontuação O jogo vem com mais três tipos de baralho com coisas pra você poder construir No final de quatro rodadas Vence quem tiver mais ponto Qual é a minha dica pra quem vai jogar Abstrato pela primeira vez? Eu recomendo você não usar a ampulheta quando estiver jogando pela primeira vez com as pessoas Muita gente não consegue ter essa visão espacial de montar as esculturas de acordo com a palavra que ela recebeu E o tempo acabar e ela ficar no meio do caminho e não conseguir montar nada Ou até mesmo a pressão que o tempo vai exercer em cima da pessoa Pra ela poder fazer a sua figura Pode ser uma experiência bacana E de coração, o Abstrato está muito longe de ser aquele jogo que o que importa é ganhar A dificuldade de você pegar as palavras e montar o que você precisa com as pecinhas é bem maneiro Então foca nisso e esquece a competição Já joguei uma partida que eu simplesmente ignorei isso E a galera ia pegando cartinha e montando as coisinhas e ter que descobrir E vão morrendo que é bem bacana E agora o que eu achei do jogo? Pra começar minha nota pra impactar 8,5 A mesma nota do azul E o porquê disso, cara? Abstrato me dominou no Diversão Offline Pra mim ele foi uma das grandes surpresas do evento Tinha muito jogo bom, tinha muito blockbuster Mas é sempre bacana você ser surpreendido E o Abstrato conseguiu isso comigo Eu passei no estande da Ludens, dei aquela olhadinha, achei interessante Conversei com o designer, sentei, joguei uma rodada e minha cabeça Pum, explodiu Comecei a falar pra todo mundo em geral Caraca, vou lá ver, vou lá ver E quando viu tava todo mundo sentando na mesa querendo jogar E não teve ninguém que sentou pra jogar Que não virou pra mim e falou Que jogo maneiro E na boa, a produção dele tá esculacho A caixinha abre As pecinhas de madeira, de plástico Meu irmão, sensacional E você pode usar todas essas peças pra compor a palavra que você pegou na carta É um exercício de estudo da forma sensacional Se eu tivesse conhecido esse jogo antes de ter gravado o top 10 jogos para arquitetos Fato que ele estaria lá E quem viu esse vídeo e o dos abstratos Viu a minha crítica com relação ao jogo Balzac Que tem um esquema bem maneiro de montagem Mas acaba sendo um jogo de leilão Abstratos é tudo que o Balzac queria ser O foco aqui é usar as peças pra representar a palavra que você pegou É um exercício de criatividade absurdo Além de divertido Meu irmão, olha a espessura dessa caixa O trade MDF, a espuminha aqui dentro pra guardar as cartas Produção nacional de primeiríssima qualidade A Ludens tá de parabéns pela produção desse jogo E eu já quero agradecer aqui de antemão ao Eric Que entrou em contato comigo na segunda-feira depois do Diversão Offline Que ficou sabendo que eu gostei muito do jogo E queria fazer um review sobre ele E mandou essa cópia pra eu poder jogar com meus amigos Poder gravar e fazer esse vídeo pra vocês Então rapaziada da Ludens, muito obrigado pela confiança E aos designers Alberto, Albert e Thelma Parabéns pela criação A ideia de vocês de fazer um jogo onde as pessoas tinham que criar esculturas Funcionou perfeitamente Palavra de arquiteto E não esquece Esse jogo já tá em pré-venda Eu vou botar na descrição o link pra você poder clicar E ir lá e participar Então corre lá e aproveita essa pré-venda Que ele já vai ser enviado no final de novembro Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal, curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assiste esses dois vídeos aqui do lado Beijo, um forte abraço E até mais